Olá, eu sou o Márcio Adalto e está começando mais um STJ Notícias, você vai ver nesta edição. Guarda compartilhada, quais os direitos da criança quando não há acordo entre os pais na hora da separação? A interligação entre os tribunais realizada pelo STJ. Quais os cuidados que você deve ter na hora de viajar? Em época de férias, o melhor é fugir das dores de cabeça. E no estúdio, reveja entrevistas sobre o furto de veículos em estacionamentos. Você sabe de quem a responsabilidade? Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. Você sabe que pode entrar na justiça caso a empresa, ao anunciar um produto, não informar o valor e as formas de pagamento? Pois é, vamos ver qual foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um caso desses na reportagem de Caio Baltazar. Durante qualquer compra, a informação é um direito consolidado do consumidor, principalmente com relação a valores e formas de pagamento. Mas, em alguns casos, isso não acontece. É um direito do consumidor saber o preço antecipado para ver se dá a possibilidade dele comprar ou não. E foi justamente essa situação que a Viviane acabou de presenciar. Falta de informação básica sobre os preços dos produtos. Há dois minutos atrás, eu acabei de sair de uma loja, onde tinha um produto que me interessou e não tinha preço. Eu me dirigi a duas atendentes, estavam duas vendedoras, conversando com a cliente, nitidamente elas estavam contando uma história, rindo. Eu parei de frente a elas para não interromper e realmente eu não interrompi, elas não pararam a fala e me ignoraram. Então eu saí sem saber o preço e sem ser atendida. E foi a falta de informação que levou a Comissão de Defesa do Consumidor no Rio de Janeiro a mover uma ação civil pública contra a rede Polishop. A empresa oferecia os produtos em um canal de televisão fechado, mas não fornecia o valor e nem a forma de pagamento. Para obter essas informações, o consumidor tinha que ligar na central de atendimento da empresa. E isso geraria custos, porque as ligações eram tarifadas. O que acontece é que a empresa oferecia um produto e omitia algumas informações essenciais. E ela atraiu o interesse do consumidor, só que esse interesse do consumidor, para ele descobrir o preço, ele tinha um custo, ele era onerado. A Polishop justificou que não houve prática abusiva e que seguiu as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça Fluminense determinou que a empresa deve divulgar todas as informações necessárias para o consumidor nos comerciais. O caso contrário seria aplicada uma multa de R$ 100 mil por dia. No STJ, a decisão foi mantida pela segunda turma. O ministro Humberto Martins lembrou que o Código de Direito do Consumidor foi criado exatamente para defender os direitos básicos dos clientes. E o caso específico deixou claro que houve prática enganosa por parte da empresa, porque além de omitir informações importantes, o consumidor ainda tinha que arcar com as ligações. E fica o alerta para os consumidores que passarem por situação parecida. A ideia é que ele faça denúncias aos órgãos de defesa do consumidor, o PROCON do seu município, do seu estado, e provoque, caso não haja uma solução, até o Ministério Público, para que ele adote uma conduta contra essa empresa que está causando um prejuízo coletivo, não só a um consumidor específico, mas vários consumidores que têm acesso àquele tipo de propaganda indevida. O STJ está promovendo a integração eletrônica dos tribunais de todo o país. O objetivo é facilitar o fluxo dos recursos de processos e acelerar os trâmites. Uma das vantagens da medida é que ela exclui a necessidade de pagamento do custo de remessa, uma taxa cobrada pelos correios pelo transporte dos processos físicos para o STJ. Os tribunais de São Paulo, Paraná, Paraíba e Distrito Federal concluíram nesta semana o processo de integração eletrônica. Eles enviaram mais de 80% dos processos para o STJ por meio virtual. Agora já são 23 tribunais estaduais e 4 tribunais regionais federais integrados eletronicamente ao Superior Tribunal de Justiça. Além da otimização do fluxo dos processos, a determinação contribui com a sustentabilidade ambiental e a partir de fevereiro, todos os processos devem ser transmitidos ao STJ obrigatoriamente no formato digital. Caso os tribunais aleguem impossibilidade técnica, poderão solicitar os envios por outro modo, com autorização do presidente do STJ. Em uma disputa entre a Caixa Econômica Federal e uma empresa em dificuldades financeiras, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o mandado de segurança pode ser usado para contestar decisão sem fundamento jurídico. O mandado de segurança é um instrumento jurídico que pode ser usado contra decisão judicial ilegal e arbitrária, ou seja, sem fundamento. O mandado de segurança é uma ação própria, distinta, prevista em lei especial para contestar uma decisão que é considerada teratológica, do ponto de vista jurídico, que não tem lógica jurídica, que é monstruosa do ponto de vista jurídico e que é arbitrária também. De acordo com o advogado, o mandado de segurança é usado em ações para garantir o chamado direito líquido e certo. Foi o que fez a Caixa Econômica Federal durante um processo contra uma empresa de biotecnologia. Em 2013, a empresa devedora procurou o banco para renegociar dois empréstimos, alegando dificuldades financeiras. Meses depois do acordo, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial, solicitando abatimento, alongamento ou carência para quitar a dívida. A solicitação foi aceita pela segunda vara de falências de São Paulo, mas a Caixa Econômica recorreu ao Tribunal Estadual, alegando que não havia sido consultada no processo. O Tribunal Paulista não aceitou os argumentos do banco. Como não havia mais possibilidade de recurso, a Caixa Econômica entrou com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma votaram a favor do banco. O ministro Raul Araújo considerou a decisão da vara de falências sem fundamentação jurídica, pois a Caixa não foi ouvida no processo. Olá, eu sou Fátima Alchoa e nesta semana a coordenadoria de rádio aqui do STJ preparou, entre outras coisas, uma entrevista sobre o novo CPC, o Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor no próximo mês de março. Nesta conversa, um especialista fala sobre as principais novidades do Código, o que essas mudanças vão interferir na vida de cada um de nós, cidadãos brasileiros, e também no andamento dos processos, no Judiciário. E a gente também preparou o Minuto do Consumidor. Entre as dicas, temos uma especialmente para os pais ou responsáveis por alunos que pretendem escolher o transporte escolar. Como saber se o transporte escolar está regularizado, quais os principais cuidados que devemos tomar antes de firmar um contrato e muito mais. Todo esse material você pode encontrar no site do STJ, na aba rádio. E veja daqui a pouco de quem é a responsabilidade em caso de furtos de veículos em estacionamentos, de shoppings, supermercados, faculdades. Aqui no estúdio, um especialista no assunto responde as perguntas sobre esse assunto enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Então, não ceda aí, eu já volto. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias e o nosso assunto agora é furto em estacionamentos. Ano passado, tratamos desse tema e vamos resibí-lo hoje, pois em mês de férias, quando não se viaja, a saída para distrair a criançada é ir ao shopping e, lógico, usar o estacionamento. Com certeza você já deve ter se deparado com algum aviso do tipo não nos responsabilizamos por eventuais danos ou furtos de veículos. Isso é bem comum, não é mesmo? Olha, mas esses estacionamentos são sim responsáveis pelos veículos. E na reportagem especial de Kátia Gomes, você vai ver que a responsabilidade das empresas que administram estacionamentos vale tanto para os pagos quanto para os que são oferecidos de graça, como nos shoppings e supermercados, por exemplo. Eles são rápidos. Em poucos minutos conseguem abrir e roubar tudo o que tem dentro do carro. Isso quando não levam o próprio veículo. Som, estepe, rodas, objetos pessoais, tudo vira alvo para os criminosos. E esta imagem mostra que eles estão cada vez mais ousados. Repare, praticamente toda a frente do veículo foi levada. A bateria, o para-choque, os faróis e até o capô do carro foram arrancados. Imagina você sair de casa ou do trabalho depois de um dia cansativo. Chegar no estacionamento para buscar o carro e... Cadê o carro que eu deixei aqui? Pois é, esta situação tem se tornado cada dia mais comum. Em média, 26 carros são roubados por hora no Brasil. Um carro a cada dois minutos e meio. O Kleber faz parte desta estatística. Ele teve a caminhonete furtada no estacionamento da faculdade. Depois que o carro foi furtado, eu passei um ano andando de ônibus, até conseguir comprar um outro veículo. Para mim, o prejuízo teve um peso considerado, porque o veículo não deixava de ser uma espécie de investimento, de repente, para uma venda e dar uma entrada em uma casa própria. Então, foi um baque muito grande para a família. O Kleber não procurou a justiça, mas se tivesse feito, certamente teria sido ressarcido. É que a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça diz que quando existe relação de clientela entre o estabelecimento e o usuário, a empresa deve se responsabilizar pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Mas para conseguir ser ressarcido, caso tenha um veículo furtado em um estacionamento, é preciso que o motorista tome algumas providências. Ao se deparar com o seu veículo danificado, arrombado, furtado e subtraído de objetos, recomenda-se que não mexa no veículo num primeiro momento, fotografe os danos, fotografe o veículo, uma fotografia mais longe, demonstrando o local onde ele estava estacionado, fotografando os danos, enfim, testemunhas, registre esse fato junto à administração do estacionamento, ou do shopping, enfim, dependendo de quem seja o estacionamento, testemunhas que porventura estivessem no local e tenham visto, ou pelo menos, o arrombamento, e registrar a ocorrência na delegacia de polícia o mais próximo possível. E eu conversei no ano passado com o diretor da Brasil.com, Paulo Roque, que gentilmente respondeu as perguntas enviadas pelos internautas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Vamos acompanhar. A lei abrange qualquer estacionamento, inclusive dos condomínios residenciais e os não pagos. Atinge apenas carros e motos, bicicletas e outros bens, tais como estepes, baús de motos, cadeirinhas ou aqueles carrinhos de bebês, rádios, CDs, GPS, enfim. Sim, Márcio, primeiramente que não há propriamente uma lei específica definindo isso. Foi a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais propriamente a súmula 130 do STJ, que pacificou essa questão, dizendo que o furto de veículos ocorrido no interior de estacionamentos privativos, de supermercados, shopping centers, que esses furtos deveriam ser indenizados pelo shopping center ou pelo próprio supermercado. Então, veja, nesse caso, até aqui a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem colocado que o supermercado responde, o shopping center responde, mas quando haja um estacionamento privado administrado por este shopping ou pelo supermercado. No caso de estacionamento em condomínios residenciais, não se aplica aí o Código de Defesa do Consumidor, porque não existe uma relação de consumo. Nesse caso, vale o quê? Nesse caso, vale propriamente o que está definido na Convenção do Condomínio. Então, se a Convenção do Condomínio diz que não é para indenizar, não se indeniza aí. A próxima veio do WhatsApp do Paulo Faiadzeba Neto, de Goiânia. Em caso de furto, quando não há prova real, é totalmente impossível a indenização por parte dos estacionamentos? Falou em indenização, tem que ter prova do dano. Se não existe prova do dano, o juiz vai determinar que se indenize o quê? Daria em seja até o enriquecimento, sem causa da outra parte, do consumidor que pleiteia a indenização. Agora, como é que ele faz a prova desse dano? Ele entrou no supermercado. O que é essa prova que a justiça vem admitindo? Ele entrou no supermercado, entrou no estacionamento de um shopping center. Ele recebe o ticket do estacionamento. Ele tem que guardar esse ticket. Ele não tem que deixar no veículo, ele tem que guardar consigo. Então, amanhã, quando ele vai buscar esse carro, o carro não está lá, foi furtado. Então, aquele ticket dele é a prova importante que o juiz vai considerar para entender que naquele horário ele esteve no estacionamento e que o seu veículo foi furtado. Próxima questão do WhatsApp da Juliana Guimarães, de Brasília. Quando ocorre um assalto à mão armada dentro de um estacionamento, o estabelecimento ainda é responsável? Veja, neste caso aí, alguns tribunais têm entendido que já existe o caso fortuito à força maior. Porque, utilizando-se de toda diligência que o estacionamento poderia utilizar, mesmo assim o assalto ocorreria. Porque é um assalto à mão armada. Equipara-se ao caso fortuito à força maior. Mas há outros tribunais que já entendem, se aqueles assaltos são previsíveis, que se eles acontecem com determinada rotina, tem que se observar se esse fornecedor, ele tomou medidas adequadas para, em face das situações existentes, proteger o consumidor. Ok, vamos para a próxima questão, que vem pelo Facebook do William Ricardo Munareto. Qual é a responsabilidade da autarquia fundacional pública, federal ou universidade, no caso de sinistros ou infrações cometidas contra particulares no estacionamento desta entidade? O Superior Tribunal de Justiça já julgou várias situações. E qual que foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça? Confirmando decisões dos tribunais estaduais. É que aí haveria o dever de vigilância da universidade. E tendo a universidade falhado nesse dever de segurança, ela seria obrigada a indenizar. Mais uma pergunta, dessa vez veio também pelo Facebook do José Ferreira. Veja, aqui onde moro tem um estacionamento que diz, não nos responsabilizamos por furto de seus veículos. Isso está certo? O estacionamento fica na área da empresa de um grande atacadão de vendas. Não está certo, né? Veja, essa cláusula, isso é uma cláusula contratual, sabia? Isso é uma cláusula contratual, está dizendo. Não nos responsabilizando, está dizendo para todos os consumidores que ali valeria aquela regra. Mas o que tem decidido a justiça? Essa cláusula é como se fosse uma cláusula não escrita. Ela não tem validade nenhuma para o direito, porque ela contraria todas as premissas do Código de Defesa do Consumidor e contraria também a soma 130 do Superior Tribunal de Justiça. O fornecedor, ele não pode se abedicar, dizer que não assume o risco da sua atividade. Isso é risco da atividade dele. Ele não pode transferir ao consumidor. Thaís, a Ferreira desconsidera a placa. Então, vamos para a próxima questão também do Facebook, Wagner Felipe. E quando a pessoa não é cliente e sim um prestador de serviços, a empresa que cede o estacionamento para o trabalho também se responsabiliza? Veja, vamos imaginar a situação do shopping center. Não pergunta se a pessoa que lá estacionou seu carro, ela foi para comprar ou não foi para comprar. A justiça não pede o ticket de compra do supermercado para saber se a pessoa foi lá e comprou. Só indenizaria quem fez a compra e quem não fez a compra não teria indenização. Não tem essa distinção. Vamos a um rápido intervalo e na volta você fica sabendo quais os cuidados deve ter na hora de viajar. Em época de férias, o melhor é fugir das dores de cabeça. É rapidinho. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A sobrepartilha é aquela em que é necessário se fazer uma nova partilha. Acontece em casos que não foram declarados todos os bens no ato da primeira. Pode ser feita também sobre cotas societárias de empresas de advocacia. Vamos ver os detalhes na reportagem de Jéssica Castro. Quando as pessoas casam no civil, é obrigatório decidir o tipo de partilha de bens para o caso de separação do casal. Em caso de comunhão universal ou parcial de bens, o que for adquirido em conjunto deve ser dividido. Se algum bem não for declarado, é possível pedir nova divisão, a chamada sobrepartilha. Isso também acontece em empresas. Mas quando se trata de sociedade de advogados, a avaliação pode ser diferente. A sociedade de advogados, ela se afasta sobre a maneira da relação que existe de uma sociedade mercantil. As empresas, de uma maneira geral, elas transformam seu capital social em patrimônio pela sua simples existência. Já a sociedade de advogados, por não exercer a atividade da mercância, propriamente dita, e pelo personalismo que existe na atividade do advogado, tem uma peculiaridade que faz com que se conclua, em alguns casos, que ela não seria quantificada em patrimônio. Um caso que chegou no STJ mudou essa avaliação. Uma mulher conseguiu que fosse feita a partilha de cotas de uma sociedade de advogados. Na época da separação, ela não sabia que o ex-marido também tinha essa renda. A terceira turma do STJ considerou o pedido de sobrepartilha, levando em conta que a sociedade gera lucros e não havia sido declarada na época da separação. Nessa situação, certamente, o que os ministros entenderam é que, na sociedade de advogados que ali era estabelecido, havia sim uma composição patrimonial que poderia ser representada pelas cotas sociais e, portanto, poderiam ser partilhadas. Eu acredito que vai trazer um ganho, em especial com a celeridade processual. Se nós pararmos para pensar em termos de efetividade da justiça, há duas balizas, quais sejam. Primeiro, a celeridade e depois a segurança. A ideia é trazer um processo mais célere, porém com um grande grau de segurança. E aí, ao julgar essas matérias, que sejam exatamente idênticas, que muitas vezes entopem o poder judiciário. Eu cito a título exemplificativo, isso nos idos do ano 2000, que teve as ações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E que eram milhões de processos, quando na realidade a causa era exatamente a mesma. A ideia desse código é trazer essa celeridade com a segurança, garantindo-se também a isonomia entre as partes. Até porque, se você tiver uma pluralidade de processos com soluções distintas, ao final, aquele que é o grande beneficiário do poder judiciário, que é justamente o cidadão, ele acaba sendo prejudicado. Você sabia que, em caso de separação, a guarda compartilhada protege o melhor interesse da criança? Pois é, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que, quando não há acordo entre os pais sobre a divisão de direitos e deveres que envolvem a criação dos filhos, a corte pode adotar a medida extrema de impor quais serão as atribuições de cada um e o tempo de convivência com a criança. Renata foi casada por 13 anos e teve dois filhos. Hoje, é divorciada. Pensando no bem-estar das crianças, ela e o ex-marido entraram num acordo. Mesmo separados, dividem igualmente os direitos e as responsabilidades que envolvem a criação dos filhos. Foi através de muita conversa, entendimento entre as duas partes. E a vivência que nós tivemos, a minha vivência de infância, de não ter tido pai, e a vivência dele com o primeiro relacionamento em relação ao primeiro filho que ele teve. O fato de não conviver com o primeiro filho foi algo que eu acompanhei até o filho dele completar 14 anos. Então, com essa vivência que nós tivemos, não achava justo que ele não tivesse a presença dos filhos ou que os filhos não tivessem a presença do pai. Renata e o ex-marido conseguiram estabelecer a guarda compartilhada dos filhos sem a intervenção judicial, o que nem sempre acontece entre casais que se separam. Mas essa advogada de família lembra que a Lei 13.058 de 2014 transformou a guarda compartilhada em regra no Brasil, mesmo quando não há consenso entre as partes. É uma regra, claro que a sociedade tem que evoluir para uma reestruturação, porque já se sabe que este é o melhor interesse da criança e do adolescente em manter esses referenciais. Então, esta regra deve ser implementada na administração de uma rotina do desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar casos que chegam aqui. Os ministros chamam a atenção para quando não há acordo entre os pais. Quando isso ocorre, é preciso tomar medidas mais extremas, como impor as atribuições de cada um e o tempo de convivência com a criança. Na hora de viajar, muitos se esquecem da burocracia da viagem. Há quem pense só no descanso e no divertimento e prefere fechar um pacote e não se atenta aos detalhes. Mas tome cuidado, porque o sonho das férias pode virar um pesadelo. Acompanhe na matéria de Judite Aragão. Érica comprou um pacote turístico em uma agência para Uruguai com um amigo. Conheceu boa parte do país. Mas na hora de voltar para casa, passou um sufoco danado. O voo de volta foi cancelado. Sem assistência nenhuma da empresa aérea, ela recorreu à agência de turismo, que também não resolveu o problema. Ninguém tinha culpa. Nem a empresa que era a responsável, que nós compramos a passagem, nem a própria empresa aérea. Ficava esse jogo de, ah, você tem que falar com a outra empresa, porque não fomos nós que cancelamos o voo. E aí, você como passageiro, você vai ficar perdido, né? Porque você não sabe para onde você vai. Histórias como a da Érica se repetem com frequência. O que era para ser um sonho, acaba se tornando um pesadelo. Nessas horas, o consumidor pode buscar seus direitos. Há, na nossa legislação de defesa do consumidor, há responsabilidade solidária clara e inequívoca das agências em relação ao transportador aéreo ou aquaviário, ou também até terrestre, assim como de hotéis ou eventos. Havendo falha nestes prestadores subsidiários, a agência responde e ela pode se reembolsar do prejuízo junto às agências de transporte aéreo e junto às hospedagens. Então, o que a consumidora érica deveria fazer? Ela deve buscar, sobre sua escolha, qualquer um dos fornecedores. Viajou e alguma coisa deu errado? O primeiro passo é tentar resolver o problema direto com o fornecedor. Se não conseguir, a pessoa pode ir até o PROCON ou a delegacia e registrar a reclamação. É importante anotar os números de protocolo, caso tenha que fazer reclamações futuras ou até mesmo entrar na justiça. E aqui vai mais algumas dicas. Pesquise diferentes pacotes e preços e confira no PROCON ou no juizado se há reclamações sobre as empresas contratadas. Tire uma foto da sua mala antes e depois da viagem. Isso pode evitar que você fique no prejuízo em caso de perda ou extravio de bagagem. Guarde folhetos, e-mails e ofertas contratadas, além dos comprovantes de pagamento dos pacotes e despesas extras da viagem. Relação entre profissional médico e clientes gera um contrato de obrigação de resultado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Caso ocorram falhas nos procedimentos ou os resultados não sejam obtidos, o cliente pode acionar a justiça para reparar eventuais danos morais e materiais. Cláusula de fidelização em contrato de telefonia móvel e fixa é considerada legal pelo STJ quando há concessão de benefícios ao cliente, como pagamento de tarifas inferiores, bônus e fornecimento de aparelhos. A Corte entende que nessas situações há necessidade de assegurar às operadoras um período para recuperar o investimento realizado em razão das promoções. E no dia 18 de janeiro, o STJ promove o novo plantio de mudas no Bosque dos Tribunais, presidido pela ministra Laurita Vaz, vice-presidente da Corte. Serão plantados 30 pequiseiros e outras 50 árvores nativas do Cerrado, doadas pela Secretaria do Meio Ambiente de Trindade, em Goiás. E nós ficamos por aqui. Na próxima semana, o STJ Notícias volta com as últimas notícias do Tribunal da Cidadania. E mais, vamos falar também sobre as práticas abusivas dos bancos. Você provavelmente já deve ter passado ou conhece alguém que já passou pela chateação de receber um cartão de crédito em casa sem ter pedido. Ou alguém que já teve algum valor descontado indevidamente da conta bancária. Isso é bem comum, não é mesmo? Em 2015, fizemos uma ampla reportagem sobre o assunto e trouxemos um especialista no estúdio para falar a respeito. Fique ligado, você vai saber tudo o que o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre esse assunto. Então, a gente se vê na semana que vem. Obrigado pela companhia. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho